O balanço da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, divulgado nesta segunda-feira, informou que a operação policial para conter a criminalidade na Baixada Santista prendeu 181 pessoas suspeitas de envolvimento com o narcotráfico. Somente ontem, no décimo dia da operação, 21 pessoas foram presas. Três delas eram foragidas da Justiça. Quase meia tonelada de droga foi apreendida. A operação Escudo foi deflagrada no dia 28 de julho, depois que o soldado Patrick Bastos Reis foi morto por criminosos enquanto fazia o patrulhamento em uma comunidade no Guarujá. A Polícia Civil já indiciou três envolvidos na morte do policial. Silvio, na semana passada você escreveu uma belíssima reportagem de capa aqui para a Revista Oeste tratando desse assunto, mostrando como essas ações da Polícia Militar aqui no Estado de São Paulo nos últimos dez dias contra o crime organizado, tem de alguma forma irritado a esquerda que milita de certa forma a favor dos bandidos, que só se manifestou quando 16 criminosos foram mortos depois que o soldado da rota foi alvejado na última quinta-feira. Ou você fica do lado de quem combate o crime ou você fica do lado do crime. Não existe um meio do caminho nessa história. Ou você fica do lado da polícia ou você vai ficar do lado do bandido. E ponto. Não existe uma coluna do meio nessa questão. O governo de São Paulo, essa operação Escudo foi deflagrada um dia depois da morte de um policial militar da rota, que é a tropa de elite da polícia paulista, a bala, estava dentro da viatura e a viatura foi alvejada, foi metralhada à distância perto ali de uma região, uma favela no Guarujá, na saída de um túnel. Uma região perigosa, com características de Rio de Janeiro, inclusive geográficas. Eles atiram de cima para baixo. Há barricadas onde a polícia não podia entrar e não há território onde a polícia não possa entrar. Então, se trata de uma guerra contra a criminalidade, contra o narcotráfico. O governador Tarcísio foi muito feliz nessa operação Escudo e o secretário de Segurança, Guilherme Derrit, também. Esteve aqui na semana passada dando uma entrevista na nossa bancada. E ele disse, claramente, é uma guerra contra o tráfico. Aquilo é domínio de território. A polícia devolveu aquele território aos seus moradores. Também, mais uma vez, pessoas humildes, reféns de bandidos. Então, a polícia devolveu esse território e não vai recuar. E essa operação Escudo vai, pelo menos, até o final do ano e talvez dure muito mais. Espero que dure muito mais. Em poucos dias, em dez dias, a polícia já fez muito mais, por esses moradores, pagadores de impostos, muito mais pela população do Guarujá e de outras regiões ali da Baixada Santista, do que os governos anteriores em anos. Por quê? Porque não teve medo de enfrentar o bandido. Então, eu espero, de verdade, que continue. Porque esses números, como você mesmo trouxe, mais de 180 pessoas. Então, eles encontraram inocentes, encontraram anjinhos que eram foragidos, egressos do sistema prisional ou foragidos. Gente que deveria estar cumprindo pena em regime aberto, mas estava com uma pistola na cintura. São anjinhos, são inocentes, né? O que se viu aí foi um bom trabalho de inteligência, né? Eles pegaram bandidos mesmo. E o que me espanta é que a imprensa velha gasta mais palavras para discutir se é o Guarujá, no Guarujá ou em Guarujá, do que para falar do caso do soldado assassinado. Aliás, vou me valer do meu tempo de estrada para explicar o seguinte, é o Guarujá, no Guarujá, para encerrar essa conversa. Porque até a gente acaba se confundindo. Aqui, não tem nada de em Guarujá. A imprensa que nem sabe o nome da cidade resolveu que o soldado morto era um provocador, né? Foi lá invadindo uma zona de propriedade dos bandidos e por isso morreu. Como é que vai fazer uma coisa dessas? Não publica, ninguém mostrou o enterro do soldado, por exemplo. É que é uma coisa comovente. Isso não é notícia. Notícia é a morte de bandidos que desafiam a lei. Acontece no mundo inteiro isso aí, né? O cinema vive mostrando o que acontece quando bandidos desafiam os defensores da lei. E a plateia, composta por gente normal, torce pela vitória dos homens da lei. Aqui é o contrário. No Brasil, nada surpreendente. Porque você tem foras da lei no poder. E não aparece um bispo da CNBB disponível para se solidarizar com a família do soldado morto. Não, eles querem saber por que essas pessoas têm uma capivara que vai, dizem, da capital ao litoral. Basta aquilo para justificar o que aconteceu? Você, pelo menos, corre risco. Se você tem uma ficha, uma folha corrida daquele tamanho. Não. Querem saber por que eles foram mortos. Por que eles entraram em confronto com a polícia? E é preferível, nesses casos, para qualquer pessoa normal, que morra o bandido. Se alguém tem que morrer ou na Segunda Guerra Mundial também torceram pela neutralidade. Esse pessoal, tanto, choravam. A derrota dos nazistas, por exemplo, você escolhe um lado. Eu escolho um lado. É o lado da lei. Simples assim. Augusto, enquanto você comentava, nós estávamos exibindo imagens do enterro do soldado Patrick Bastos. Ele que era soldado da Rota. Algumas imagens aí do velório, do enterro. Ele que foi levado em carro aberto do corpo de bombeiros. Sobretudo, né? Além de soldado da Rota, ele deixou um filho de três anos. Ele era pai, ele tem uma esposa, ele tem uma mãe, uma família enlutada. Pois é, Fabi. Segundo esse balanço da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, então, são 181 pessoas presas até o momento. Meia tonelada já de droga foi apreendida nesses dez dias de operação escudo. e o próprio secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Guilherme Derriti, disse que é provável que essa operação se estenda por mais de 30 dias, né? Até que, enfim, toda essa organização seja desbaratada. Não estou te ouvindo, Fabi. Acho que está fechado o microfone. Perdão. Agora sim. Em relação a essa operação, a gente vê exatamente um outro problema que temos e é real, porque a gente está vendo a polícia trabalhar, são 181 presos nessa operação, e meia tonelada, como você acabou de enfatizar, de drogas. Só que o grande problema, eu que sou da área, não tenho como não pensar isso, mesmo porque é uma preocupação dos policiais, é o que será amanhã desses 181 presos. Por exemplo, nós sabemos, né, como funciona esse aparelhamento até do judiciário, que concede benesses e até acaba soltando muitos desses aí, até na audiência de custódia. Para advogado que é especialista na área, nessa parte penal aí, eles ficam sempre procurando, e olha que eu sou advogado, e faço defesa dos bons advogados. Mas qualquer detalhe é importante. Então, qualquer suposta irregularidade na prisão, acaba de fato depois colocando essas pessoas que com toda certeza foram, foi como bem disse o Augusto Nunes, foi a polícia, a inteligência da polícia, que acabou mapeando, indo atrás, pegando, prendendo, né, e submetendo agora a própria justiça, mas a gente sabe bem que infelizmente até traficantes muito conhecidos e que não falta provas, que não falta objeto de ser processado e continuar na cadeia, acaba saindo. Então, essa inversão do Brasil, que acaba, a mídia também reverbera, que a mídia, como disse também, o pessoal antes de mim falou, que acaba não trazendo para a manchete, como a nossa corajosa capa da quinta-feira, que enalteceu o soldado aí que faleceu, e com certeza tem uma família, e não mostraram o velório nem enterro de ninguém, é o mesmo valor. Porque se fosse para cobrir a soltura desses que estão agora presos, pode ser muito possível que a mídia cobriria, e com alguns elogios, eu não duvido, ao judiciário. Então, estamos em tempos em que está tudo muito difícil para aquele que quer viver, simplesmente trabalhar, e que é assim que essas quadrilhas, esse crime organizado, seja desmontado. Um dos meios, como o secretário de Segurança sempre fala, o derrite, é sufocar financeiramente o crime. E nesta operação, a gente já viu, afinal, meia tonelada, acho que vai fazer diferença para o bolso deles. Assim esperamos. Pois é, Ana, nesse saldo, nesse balanço aí da Secretaria de Segurança Pública, além da meia tonelada de drogas, mais de 180 pessoas presas, mais de 100 carros roubados, apreendidos, além de armas de grosso calibre que foram encontradas aí com os criminosos na Baixada Santista. É inacreditável, né? Eu quero mais uma vez agradecer a nossa audícia que continuou repercutindo a entrevista que o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, gentilmente nos concedeu aqui na quinta-feira, 3 de agosto. Muita gente reproduziu o conteúdo dessa entrevista nas redes sociais durante o final de semana. Muita gente me marcando, marcando a Revista Oeste. Então, fica aqui o nosso agradecimento porque é uma entrevista muito importante, cheia de detalhes. Há uma parte da entrevista que vale a pena ver de novo. O secretário narrando como os bandidos, os criminosos, como eles com rádios super modernos, uma tecnologia avançada, avisavam os outros, olha, agora está passando uma, duas, três, atira agora. Uma mulher recebeu uma rajada de balas pelas costas. Então, é inacreditável como nós ainda temos que, não apenas combater o tráfico, combater os criminosos, mas também uma imprensa totalmente ativista e bandidólatra, políticos no Congresso, bandidólatras, que não enaltecem as forças policiais. Muito pelo contrário, antes de sequer ouvir as forças policiais, já demonizaram as forças policiais, já empurraram a narrativa porca, porque não tem outra palavra, vocês me perdoem, a narrativa porca de tortura, abuso de autoridade, abuso de poder, estamos falando de criminosos, traficantes, que possuem, dentro do armamento deles, armas que nem o nosso exército, às vezes, tem. E, no entanto, nós estamos desarmando a população, empurrando a descriminalização do porte de maconhas, de um ativismo também porco do Supremo Tribunal Federal, enquanto o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, não vou me esquecer dessa frase que ele disse, Paula, a mãe de todos os crimes é o tráfico de drogas e o nosso atual governo federal está remando contra isso, contra as drogas, essa composição do Supremo Tribunal Federal, legislando a favor do porte de maconha, é inacreditável. Aí você, um homem da lei, um homem que dá rota, como o secretário Guilherme Derritte, dizer, a mãe de todos os crimes é o tráfico de drogas, então parece que o governo de São Paulo, o governador Tarcísio, as forças policiais de São Paulo, parece que é um país dentro de um Brasil governado pelo PT e pelo Lula, que empurra hoje a bandidolatria e a leniência, empurra através do ativismo judicial ou através de leis brandas para a soltura de bandidos, uma guerra contra as forças policiais e as leis. É inacreditável, pois agradeço muito a nossa audiência que repercutiu durante todo o final de semana a entrevista do secretário e também, mais uma vez, parabéns à nossa equipe, Silvio Navarro, pela capa espetacular, uma homenagem digna, uma homenagem digna, colocamos na capa um herói, um herói como tantos outros que saem todos os dias de manhã e não sabem se voltam para o seio familiar.